Numa roubada de bola, a dupla de artilheiros do Aquidauanense apronta mais uma. Mikael chama a marcação e deixa Patrick tranquilo para fazer o primeiro gol da final e ser o artilheiro do campeonato com cinco gols. O empate do Guaicuru só veio no segundo tempo. O zagueiro Lennon aposta na jogada e manda uma bomba, golaço, um a um. Paulo Renato amplia, dois a um, Aquidauanense. Aos 41 minutos, ele de novo, Paulo Renato, fecha o placar, três a um. Aquidauanense campeão do sub-19.